Morcinho da BPM Morou De mesa total Quebradão, do trampo Mas eu tô aí Em memória de todos que se foram Aí nenê tá duro, tá no coração Assim ó Saudade do beco do pão-pebo No tempo de moleque nós doá vamos a pera Nunca poderia imaginar E de lá pra cá Tanta coisa e a lugar Hoje eu canto funk por ali E ele inteligente não se encontra mais aqui Hoje eu acordei injuriado Fui lá no campinho e assisti um baseado Parei para pensar e refletir Lembrei de alguns amigos que não estão mais aqui E os outros problemas de resposta Pra nossa segunda ele nunca tem resposta Perguntam por que é que eles permitem Discrimina a favela e o moleque Ele tá no fim Pra eles é mais fácil eliminar Já era mais humano Já era mais humano Com a saudade do xará Hoje eu acordei Parei para pensar e refletir Lembrei de alguns amigos que não estão mais aqui Uma saudade Fui lá no campinho Parei para pensar É isso aí Primeira total Todos aqueles que se foram Que se tem que fazer Beleza, cuira, querido Com todos os pais aí Sempre me tratou bem Espero que ele esteja bem Infelizmente, cuira A minha dele tá